É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De jiveira O giló dessa vida Cumprida a só Quero ouvir vocês cantando Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece e paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Quero ouvir aqui no estúdio vocês Sou caipira, pira, 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 pira Diva Sou caipira, pira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida Tá... Amém